Você é empresária, influenciador, trabalhou, fez também trabalhos na TV. De alguma maneira... Ah, mas é pouco. Eu era figurante. E aí eu juntava a família inteira pra ver eu na propaganda e só aparecia tipo assim, meu amor, meu rosto. Mas depois do BBB, você faz participações em programas, muitos programas de televisão. Rola essa coisa do preconceito por ser Big Brother, por ter participado de um reality show? Isso é, de fato, algo que ainda você acha que existe? Desde 2020, não tanto. Porque até 2020, quando eu falo que eu fui chamada de Escora da Homem, era isso, cara. Você entrava nos lugares, te olhavam feio. Tiravam um sarro de você. Não queriam saber o que você era. Era assim, grande merda. Olha esse BBB. Era falado muito ruim, você se sentia mal. Meu Deus do céu, mas o que eu fiz de tão ruim assim, sabe? Cara, pra você tão... Eu lembro que nessa festa aí que eu comentei, porque assim, eu comentei todas as fofocas. Nunca virou uma postagem, uma fofoca minha. Assim, fofoca ou assim, nossa, que não sei o quê. Nunca virou. Então assim, não foi na pretensa. Porque, cara, eu vou lá e nunca virou. Eu falei, eu fui lá e falei. Você disse que teve uma pessoa que... Então, que foi numa festa que eu fui. E aí, sabe quando você... Eu tava com um amigo, que conhecia algumas pessoas. E aí, a gente tava lá e a pessoa assim... Ah, tudo bom? Essa aqui é a Amanda, participou do BBB e tal. Aí, ela assim... E virava... Tipo, eu falei, nossa, tá bom. E eu ficava sem graça. Mas a pessoa é famosa? Ah, é conhecida. Notável. É conhecida. Fez novela? Ou não? Já fez. Já fez novela. Ah, mas não é nada. Não? É tipo, ah... Ela deu aquela ignorada porque você era do Big Brother. É, e porque a pessoa trabalhava, enfim, na TV. Então, você é merda e eu sou muito melhor que você. E aí, beleza. Fiquei naquela. Aí, na hora de fazer a foto, era muito assim. E eu ouvia muito nisso. Por isso que eu não frequento muito essas festas. Ai, vamos filmar. Matheus tá bombando. Vamos lá tirar uma foto com ele? Aí, vai... No Matheus. Matheus não tá mais bombando hoje? Vão pra cá. Então, Amanda, acho que foi 2016, 2017. Eu não tava naquele auge. Mas beleza, todo mundo sabia. Até hoje, onde eu vou? Graças a Deus, param e tiram foto. Lá no Brama a gente se encontrou. E eu faço questão de atender. Porque, cara, o dia que não fizer isso, tá com uma coisa de errado. E aí, fizeram isso. Não vou tirar foto com a fulano? Que ela tá bombando. E foram. Me largaram lá. E beleza, ninguém me chamou. Foi. Depois que voltaram, a pessoa ainda falou assim. Você tira uma foto nossa? E deu o celular. Eu tirei a foto. Tipo... Cara, eu fui embora dessa festa me sentindo uma merda. E eu falei assim. Eu não quero mais. Eu não quero. Eu não preciso disso. Eu não fiz nada de errado. Eu só participei de um reality show. Cara, que todo mundo falava que não, mas assistia. Aí veio 2020. Assim, eu dou graças a Deus que teve essa divisão. Porque tinha muito ex-BBB que tinha vergonha de falar. E que não queria ser lembrado como ex-BBB. Hoje em dia, como é cool ser ex-BBB, tá legal ser ex-BBB. Então, eu vou ser tratada bem. Qualquer... Graças a Deus que vocês entraram, gente. Que agora eu posso... Entenderam, né? Estou bem tratada graças aos influenciadores que entraram. Ah, não. Então, você acha real que isso mudou nesse nível? Total. 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 Calma. A entrada dos famosos pro BBB fez essa mudança. Antes o BBB era maltratado. Não era bem visto. Aí entraram os famosos camarotes. Virou cool. Lógico. Agora é maravilhoso. Olha quem foi. Entendi. Olha quem participou. Então, é legal ser. Então, de alguma maneira, até os convites hoje, quando chegam pra você, é porque ah, ela é ex-BBB, então tudo bem. Agora é legal. Agora é legal. Antes de 2020... Não. Não era tão... Era assim, tá em polêmica? Não. Pô, é uma pessoa... Ah, é, vamos convidar. Os critérios eram outros? Totalmente outros. Totalmente. Totalmente. Caramba. E antes mesmo do BBB, eu já convivia um pouco nesse meio. Então, eu sabia mais ou menos... Eu adorava. Quando eu vi um ex-BBB ali, eu falava... Ai, que legal. Eu sempre achei legal esse meio. Sempre achei muito mágico. Até tá bem dentro dele. E não é tão. Então, assim... Nas redes sociais, a gente posta nem 10% do que é. Porque a hora que eu tô lá chorando, eu não vou pegar... Tem gente que faz isso, mas beleza. Eu não vou lembrar de pegar e gravar. Então, assim... Você mostra o que você quer ser mostrado. Né? Então, assim... Por isso que quando um famoso vai pro reality show... Ai, me decepcionei que fulano não é. Você tá confundindo aquele que tá no palco, aquele que tá atuando. Você tá confundindo. Ele é um ser humano. E ele vai falhar em algum determinado momento. Ele vai falhar. Como você falha. Só que quando você é pipoca... Ninguém te conhece. Então, você não sabe se aquilo era normal você fazer ou não. Agora, o influenciador, o artista, o ator que entra... Enfim, cantor... A gente coloca ele... Quando ele é um humorista... Se ele não faz piada 24 horas... Ah! Que merda! Acho que o cara é um palhaço. Não é. É a profissão dele. Fora, atrás das câmeras... Ele é uma pessoa. Ele sofre com comentário. Ele fica doente. Ele tem mau humor. Ele é normal. Então, a gente coloca... Uma expectativa. Você vê que é um ser humano como você... Te decepciona. Por quê? Isso deveria atrair mais. Te identificar mais. Eu acho que está deixando um ponto que... Você está afastando o artista que você gosta... Por conta desse medo que ele tem de errar com você. De não falar o que você quer ouvir. De não ser quem ele é. E você se decepcionar. Ao invés de unir mais... Te deixar mais perto da pessoa que você admira... Está afastando, sabe? Esse medo de... Você vai lá e comenta no teu post. Ha, 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 ha. Está rindo por quê? E a pessoa que não tem dentro? Você está humilhando ela que não tem... Você fica assim... Meu Deus, eu só ri. E não fui indireta para ninguém. Eu só dei risada porque eu achei engraçado. Não é porque eu não gosto dessa pessoa. Então, você começa a virar uma bola de neve. Um ha, 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 ha. Um ha, ha.